Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Yeh, o Y-E-H, o SUV revolucionário que sucede o Gol. Mas antes de comentar tudo sobre ela, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos bem informativos todos os dias, como já estamos fazendo há alguns anos. Então conto muito com a ajuda de todos, né? Então deixe seu like e se inscrevam. Vamos embora. Uma revelação surpreendente, tá? O Volkswagen Yeh do Concept é um vislumbre do futuro SUV compacto que se apresenta como um verdadeiro sucessor do Gol. Vamos lá. O nome Volkswagen Yeh, né? Deve ser guardado aí na memória. Descobrimos aí que o aguardado sucessor aí do Gol já está pronto para ser revelado ao mundo sob forma aí do Volkswagen Yeh Concept. Como já abordado aí pela Motor1.com, tá? Em diversas ocasiões, este novo modelo surge aí com um SUV compacto inédito, equipado aí com um sistema híbrido acessível. A saga em torno do sucessor aí do Gol remonta aí aos anos passados com atualizações regulares ao longo do tempo. A primeira menção a esse novo modelo ocorreu em 2017, tá? Quando uma imagem do futuro da Volkswagen na região até 2020 foi divulgada. Naquele momento já se discutia sobre a plataforma MQB-A00, uma versão simplificada da MQB-A0 do Polo, que por sua vez, né? É uma versão menor do que a MQB-A do Golf. Foi nessa época também que surgimos, sugerimos, né? Que o nome Gol poderia ser apresentado, já que a matriz alemã almejava unificar os nomes dos carros globalmente. Diante aí do crescente preferência por SUVs, a Volkswagen adaptou-se aí a essa nova realidade. A pandemia, por sua vez, resultou aí no congelamento temporário de alguns planos, os quais foram posteriormente revelados... Reavaliados, na verdade. Perdão, tá? Durante a transmissão aí com o Pablo DC, então o CEO aí da Volkswagen aqui no Brasil, foi confirmado que havia espaço para um SUV menor do que o Nivus no Brasil, indicando claramente que um novo modelo seria o verdadeiro sucessor aí do Gol. Como resposta aos desafios impostos pela pandemia, uma alternativa ao Polo foi concedida, mais acessível e recentemente apresentada como Polo Trek. Apesar de ocupar o espaço do Gol, ainda não representa o sucessor aí real do carro, que liberou, né? Aí as vendas no Brasil por muitas... por pelo menos aí duas décadas, tá? Baseado na plataforma MQB A00, caracterizada aí com um SUV e um novo nome global, o Volkswagen IE é um segredo bem guardado que já está pronto para ser revelado. Aqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo afirmam que é completamente diferente de tudo que a marca já produziu, desafiando até mesmo a identidade tradicional da Volkswagen. Nenhuma projeção feita até o momento conseguiu captar fielmente o estilo inovador do novo SUV. O Volkswagen IE contará com uma dianteira apresentando um conjunto óptico inédito, lanternas traseiras com design inovador e um teto com pintura que se destaca da carroceria. Sob o capô, o IE abrigará um conjunto híbrido cujas especificações técnicas ainda não foram divulgadas, mas que promete ser acessível e oficialmente nenhuma data de lançamento foi divulgada. Mas de acordo com o último plano, a qual tivemos... aí o pessoal teve acesso, né? A previsão aponta para o ano de 2025, tá? Mas é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até... Até mais!